O campus nasceu de um sonho, um sonho que foi muito coletivo, de estar trabalhando com princípios dessa instituição, que é o acesso aberto, que é a educação aberta, que é você garantir educação aberta, de qualidade, educação gratuita e com um acesso aberto, de fato, para toda a população. Nos últimos dois anos, a gente se dedica muito aos cursos de Covid, foram de produção própria do campus, temos cerca de 11 cursos, temos hoje na plataforma cerca de 450 mil alunos inscritos nos nossos cursos. Então, isso com temáticas diversas, sendo que nesses dois anos a gente focou bastante por uma necessidade do SUS, por uma necessidade do Ministério da Fiocruz, de focar no tema Covid. O campus reúne as informações sobre as diversas atividades educacionais da Fiocruz. Então, o usuário que acessa o campus, ele pode ver informações sobre os cursos de mestrado, doutorado, especializações, residências, qualificação profissional, sejam presenciais ou à distância, enfim. É uma plataforma que permite o conhecimento do que está sendo feito na educação na Fiocruz. Isso tem sido muito importante na oferta, por exemplo, de disciplinas que atendem a várias unidades da Fiocruz pelo país. Tem sido importante também na cooperação internacional. Uma outra atividade importante que o campus desenvolveu ao longo do tempo foi a criação de uma plataforma de recursos educacionais abertos, que é o Educare, e que além dos cursos do Educare tem vídeos, tem podcasts, tem infográficos, tem todo um conjunto de recursos educacionais que podem ser utilizados pelos professores, sejam da própria Fiocruz, sejam da rede. Seis anos depois, não há dúvida de que a aposta do campus virtual foi exitosa. O campus virtual vem, assim, auxiliando a instituição na adaptação ao ensino remoto e ao uso de plataformas virtuais. Ao buscar maior escala e qualidade na formação dos recursos humanos e melhores práticas de saúde pública, contribui para o fortalecimento do Sistema Único de Saúde e do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia. Bom, eu já não consigo mais me ver fazendo educação na Fiocruz sem usar o campus virtual. Como docente, a gente percebe naquele espaço possibilidades enormes de manter o engajamento com os alunos a partir de todas as ferramentas que são oferecidas lá dentro do campus virtual. Um espaço extremamente versátil, onde a gente consegue tratar a educação de uma forma muito ampla, desde a seleção do aluno até a hora de mantê-lo engajado, mesmo quando ele é egresso. Então, esse conjunto de atividades do campus tem exigido uma dedicação muito grande das equipes e cada vez o número de acessos aumenta mais e o conjunto de desafios foi multiplicado agora no cenário da pandemia de Covid-19. Tendo como base essa necessidade, por um lado, de integrar as informações que a gente tem de educação na Fiocruz e, ao mesmo tempo, um papel que vem se destacando no desenvolvimento de cursos para a Fiocruz. E são cursos que, principalmente a partir da pandemia, a gente viu muita necessidade absoluta desse ensino híbrido, desse ensino remoto, dos cursos à distância ocuparem um espaço que, se já era importante na instituição, ele ganha em dimensão. Fazemos isso apostando em tecnologia aberta, em software livre, porque a gente acredita demais que a gente, para ser falado em educação aberta, a gente tem que estar fazendo educação aberta desde o início, desde o seu planejamento até o momento em que o aluno sai certificado pela Fiocruz. Em meio a toda a angústia vivida na pandemia, lançamos mão da arte e da cultura para, como diria Paulo Freire, esperançar. Assim, criamos o projeto Sextas de Poesia, cuja ideia é, no acolhimento da palavra, trazer um pouco de leveza aos nossos dias. Todas as nossas ações, projetos e notícias são diariamente publicadas em nosso portal e redes sociais. Me sinto muito feliz de chegar até aqui, construindo o campus de forma coletiva, sempre com o apoio dos vices de educação, Nísia, Barral e Cristiane, e com uma equipe muito dedicada e que insiste e persevera para oferecer um trabalho de qualidade.